Um feliz sábado pra você, meu amigo, minha amiga, que parou tudo, conseguiu chegar a tempo do início do nosso programa pra adorar, louvar o nome de Deus, descansar na promessa que Ele faz pra aqueles que adoram e recebem o sábado como santo e sagrado. Muito obrigado, estamos juntos, sejam muito bem-vindos, programa Feliz Sábado começa agora! Feliz Sábado Feliz Sábado Feliz Sábado Ele foi o maior incentivador do meu ministério, então não tenho nem o que dizer dele. Eu acho que ele incentivou muitas pessoas, né Luiz Cláudio, a iniciarem no Ministério da Música, puxa que prazer enorme te receber aqui, querido, muito obrigado. Eu tenho uma ligação muito grande aqui com o Luiz Cláudio, porque a filha dele, ela não é mais velha, né Júnia? É mais velha. Ela é mais velha, Júnia? A Júnia, com o Ulícios, eles fizeram o álbum de fotos do meu casamento com a Érica, já há algum tempo. Então, a sua família é muito abençoada, viu? Amém. E você tem um ministério muito abençoada, há quanto tempo já de estrada? Ministério, 41 anos. Gente, 41 anos? Do primeiro LP gravado. O primeiro, era aquele... Sim, simbolação. Era o discão, o vinil, né? De lá pra cá, quantos discos? Mais de 20. Mais de 20, é. Muito obrigado, viu querido? Tão gentilmente você atendeu aqui o nosso convite. Obrigado por tornar o nosso sábado mais alegre e feliz. Prazer estar aqui. Tá bom? Amém. Ao lado do Luiz Cláudio está a Julimar. Tudo bem, querida? Tudo bem. Olha, a Julimar, ela hoje trabalha aqui na Novo Tempo. Você trabalha na... Escola Bíblica. Na Escola Bíblica. E vocês, a Escola Bíblica, né? O departamento aqui dentro da Novo Tempo, que faz chegar, né? Exato. A todas as pessoas, os presentes, né? E daqui a pouco eu falo desse daqui, tá bom? Que maravilha, que benção, Novo Tempo aí, transformando vida de milhares de pessoas. Mas hoje, a Julimar veio aqui pra contar o testemunho dela com o sábado, que também é impressionante. Há um tempo atrás, o esposo dela veio aqui conosco, esteve aqui, o Genivaldo, contando a história, só que hoje você vai conhecer a outra parte que complementa o testemunho tão lindo da família. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, obrigada. Obrigado mesmo. Você separar esse tempinho e estar aqui conosco no Feliz Sábado. E do lado de cá, um casal sensacional, extraordinário, que se completa, não desafina, né? Não. Há muito tempo de estrada, temporada toda aqui com a gente, obrigado, sejam bem-vindos mais uma vez, Gilberto, Iveline, tudo bem com vocês? Obrigada, pastor, feliz sábado. Feliz sábado pra vocês. O que a gente vai cantar? Agora a gente vai cantar O Poder do Amor. Essa daí é de 1900, não dá, né? Vixe, eu não sei, eu não sei se você sabe. Você lembra? Olha, não fala a data. É melhor só cantar, né? Teve uma convidada aqui que a música era mais velha do que ela. Mas música não tem idade, né, pastor? Ela não tem, né? Tem música boa e música ruim. Exatamente. Não importa se é antiga, se é nova, então a gente vai cantar uma música boa, linda, com uma mensagem maravilhosa. Pra fazer nosso sábado ainda mais feliz, né? Amém. A nossa adoração. O Poder do Amor, relembrando, flashback. Venho a Ti, Jesus Quero renovar meu ser Sei que a graça vem só de Ti, Senhor Eu descobri, ó Deus Que tudo que é mal Em mim vai se transformar Com o poder do amor Todos juntos, então, meu Jesus Meu Jesus Teu amor me envolve Quero estar firme em Tuas mãos Eu vou voar bem alto como a águia Planando na amplidão do Espírito de Deus Com o poder do amor Abre os olhos meus Quero ver o Teu olhar Mostra o Teu amor Mostra o Teu amor Vem viver em mim Renova o meu pensar Ensina-me o Teu querer Cada dia mais Cada dia mais Com o poder do amor Bem forte Bem forte, meu Jesus Meu Jesus Teu amor me envolve Teu amor me envolve Eu vou voar Eu vou voar Bem alto como a águia Planando na amplidão Planando na amplidão do Espírito de Deus Com o poder do amor Com o poder do amor Mais uma vez, meu Jesus Meu Jesus Teu amor me envolve Quero estar firme em Tuas mãos Eu vou voar Eu vou voar Eu vou voar Bem alto como a águia Planando na amplidão do Espírito de Deus Com o poder do amor Planando na amplidão do Espírito de Deus Planando na amplidão do Espírito de Deus Com o poder do amor Planando na amplidão do Espírito de Deus Amém 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 Por aí Eu posso estar equivocado aqui Mas me lembro muito da minha adolescência Coisa linda Sentir A plenitude de Deus O amor de Deus na nossa vida É sempre presente Bom, vamos falar de sábado Vamos falar de testemunho de sábado Está aqui Luiz Cláudio Luiz Cláudio Você já disse que tem mais de 40 anos De ministério de carreira Mas quando é que essa mensagem chegou na sua história? A mensagem do adventismo A mensagem do sábado Ah, vem dos meus avós, né? E depois os meus pais Eu nasci num lar cristão Então o sábado já vem no nosso DNA, né? Espiritual, né? Com certeza eu aprendi mais do sábado Pela vida dos meus pais Do que pela Bíblia Depois a Bíblia foi um complemento E o complemento perfeito, né? Era tão marcante assim Mas era muito marcante Porque meu pai sempre foi apaixonado pelo sábado Minha mãe E chegava sexta-feira assim Já a preparação A gente já percebia que estava chegando o momento O mais gostoso da família, né? E aí fazíamos o culto Como nós estamos fazendo aqui Tão gostoso Estou dividindo em voz aqui Cantando com a Inveline Uma delícia, né? E meu pai que me ensinou a dividir vozes Era músico também Então, meu pai cantou em quarteto Mais de 20 anos, né? Então, ele passou essa benção do sábado Para todos nós Éramos cinco irmãos E reunia todo mundo Em uma pequena sala Cinco irmãos Cinco irmãos Aonde isso? Num subúrbio do Rio de Janeiro Em Padre Miguel O bairro Ó, talvez você que está acompanhando aí o nosso programa Fica pensando Esse povo está maluco É sexta-feira Não é sábado Mas é que a Bíblia ensina a guardar o sábado A partir do pôr do sol Da sexta-feira Por isso que experiências como essa que o Luiz Cláudio está contando São tão marcantes para nós Ficam gravadas na memória E você conseguiu transportar essa experiência lá da família Pequenininho para a sua família? Sem dúvida Quando Todo esse costume Não é bem um costume Mas algo muito santo Muito especial Muito saboroso Porque o tempo do sábado Tem um sabor diferente Do que qualquer outro dia Por mais que a gente faça culto todos os dias Mas o sábado é um sábado Ele começa na sexta-feira Ele já é bem diferente Que começa no pôr do sol da sexta-feira E a gente ficava cantando Acabava o culto do pôr do sol A gente continuava cantando E fazendo dueto, dueto, dueto Hoje em dia nós estamos até muito mais afoito Acaba o culto A gente já quer comer logo Calma gente Vai devagar Qualquer ritual assim Vocês conservam assim em casa do sábado Conta para a gente Um ritual assim Alguma coisa que marca Se o sábado é saboroso Tinha alguma comida especial Sempre tinha Sempre tinha O bolo de banana da minha mãe Aquele bolo de banana Era algo assim maravilhoso E uma broa de milho Que ela fazia Então aquilo ali era marcante Porque era sempre na sexta-feira Nos outros dias não tinha isso Olha só Qual que era o prato Ou qual é o prato Que você lembra do sábado meu Era o prato da casa Era uma sopa de fubá com ovo Que minha mãe fazia Era uma sopa doce também Legal isso daí Marca né Sim A broa de milho da minha mãe Você é sempre assim Sorridente Tranquilo Eu sempre senti o que os meus pais e minha família trouxe para mim Eu sempre senti isso assim no meu DNA espiritual E é uma alegria muito grande pertencer a uma família que Deus instituiu na terra né Essa família quando entende também todos os princípios que Deus colocou na sua palavra Isso aí é mais que especial né Ô Luiz Carlos, ajuda a gente aqui a entender o sábado em uma palavra Se você pudesse escolher uma palavra para definir o sábado Se é um momento de adoração, de louvor a Deus Qual seria a palavra? Alegria mesmo Podia ser outra gente Não podia ser outra Não podia ser outra A gente consegue ver isso A alegria né O sábado é um dia de alegria É o dia mundial da alegria É o dia onde nós aprendemos mais com Deus A sermos mais leves né Tirar coisas boas E assim como o Luiz Claudio Que tem tantas memórias aqui Desde a infância até a família Tenho certeza que você pode desenvolver memórias E eu queria mostrar algumas aqui Tá no ponto aí Mari? Então vamos lá Vamos aqui Olha, vamos lá para a primeira foto de hoje Qual que é aí? Me ajuda aí Mari Ah, aqui Tá aqui, achei Aji Tainá Olha só que legal a legenda que ela colocou aqui Olha Eu espero ansiosamente Olha que interessante hein Durante toda semana pelo sábado O dia que me traz leveza Esperança Calma E a certeza de que em breve Seremos felizes para sempre Que lindo isso Muito obrigado Viu Gi Um grande abraço aí para você Ela está marcando aqui o programa Desde a Faculdade Adventista da Bahia Que fica o nome da cidade lá Agora vai me pegar no calcanhar aqui Eu não lembro É difícil demais Do I.A.N. você lembra? É da Bahia É o I.A.N. É a cidade É Fadba Sim, sim É a Feira de Santana É, fica ali próxima feira né Eu agora me deu um branco aqui gente Desculpa a idade A gente vai ficando velho Vai ficando esquecido aqui Mas um abraço aí para os nossos queridos irmãos Especialmente da região ali Mas todos os baianos né Os nossos queridos irmãos que são alegres São felizes né Muito bem Tem mais uma? Então vamos lá Mais uma então Então olha só que legal essa daqui ó Do Gugas Ele marcou aqui o programa E ele fez uma foto aqui do programa No momento de adoração e louvor aqui No Feliz Sábado E ele colocou uma legenda assim olha Qual louvor você escolheu para receber o sábado com a sua família? Hein? Olha só Ele coloca aqui ó Eu recomendo o poder do amor O que a gente acabou de cantar aqui Um hino lindo que marca gerações A gente foi na sua sugestão aí viu do Gugas? Muito obrigado Feliz Sábado para você também E se você quer Expressar um pouquinho aí do espírito do seu sábado Da sua alegria, da sua paz Marque a gente aí nas redes sociais Arroba Feliz Sábado Ou hashtag Feliz Sábado A gente vai encontrar você A sua foto nesse momento E vai divulgar aqui também Tá bom? Muito bem No próximo bloco A gente vai ouvir aqui a história da Julimar Uma história de conversão E o sábado ao chegar trouxe uma transformação completa Alguém que tinha um comércio E se viu agora com a necessidade de lidar com isso Com o sábado O que é que a Julimar decidiu? O que ela fez? Como que foi para ela a entrada do sábado? Quer saber um pouquinho mais? Fica com a gente aí Não sai não O programa Feliz Sábado volta já Estamos de volta, viu? Foi rapidinho, valeu a pena esperar E vai valer ainda muito mais Porque eu tenho uma boa notícia para te dar Ó, eu estou aqui nas minhas mãos Com... Está saindo fresquinho agora Do forno Aqui está o sábado da criação É a nova revista Que a Novo Tempo está oferecendo para você Como um presente muito especial Especialmente o departamento da Escola Bíblica Para fazer chegar aí a você Uma releitura do sábado Dentro da perspectiva bíblica Se você quiser entender mais Está aqui um presente especial para você Quer dizer que você não tem ainda? Porque você não pediu Peça que entre em contato conosco Aqui embaixo está o número para você Ligar agora mesmo Pedir agora mesmo Nós vamos fazer chegar rapidinho Rapidinho Até suas mãos Esse presente especial Que nos ensina mais sobre a realidade do sábado E a adoração que a gente tem que oferecer a Deus Muito bem Já já chega aí para você Tá bom? Entre em contato conosco Bom, chegou o momento de cantar Música E essa música agora Eu tenho certeza que vai animar seu coração Sua alma Qual que é a música aí, gente? Fala de poder também, né? É poder É poder O teu poder Qual que é? O teu poder É aquela? O teu poder? Isso Do colégio, do internato lá Isso Quando a gente estudava, fazia faculdade, morava lá É essa música? É que faz até rei Então vamos lá, é essa mesmo então O teu poder O teu poder Queremos te pedir, Senhor Teu poder Teu poder Teu poder Só há um meio de vencer Teu poder Teu poder Teu poder O teu poder Que vem lá do alto O teu poder Pra vencer Pra vencer o mal Em teu poder Está a nossa esperança Concede o teu poder Estamos tão cansados, Pai Dá poder Nos dá poder Nos dá poder Revive o nosso coração Dá poder Nos dá poder Nos dá poder O teu poder Que vem lá do alto O teu poder Pra vencer o mal Em teu poder Está a nossa esperança Está a nossa esperança Está a nossa esperança Concede o teu poder O teu poder O teu poder O teu poder Que vem lá do alto O teu poder Pra vencer o mal Em teu poder Está a nossa esperança Está a nossa esperança Está a nossa esperança Concede o teu poder Concede o teu poder Concede o teu poder Nossa Porque lembra que nós temos Um Deus poderoso Que cuida de cada pequenino detalhe Da nossa vida E é sobre isso Que você vai ouvir agora O testemunho A história De vida Do sábado Especialmente Da Julimar Tudo bom Julimar? Tudo bem Pastor? Julimar, conta um pouquinho pra gente Como é que o sábado chegou até você? Pastor Foi uma vida de busca a Deus E por 15 anos Eu frequentei o espiritismo Acreditando que eu estava servindo ao Deus verdadeiro Mas ao matricular a minha filha no colégio Adventista Mesmo ela tendo nascido no berço espírita Nós acreditávamos que o colégio Poderia oferecer todas as possibilidades de um crescimento Com os princípios e valores cristãos Você imaginava que ia influenciar Até o ponto de você estar aqui hoje? Não, não imaginava Mas conforme a palavra foi chegando Ela foi tendo conhecimento e foi trazendo para a nossa casa Aquilo foi impactante para nós Desvendou, né? Tirou uma venda dos nossos olhos Mas isso levou nós a tomarmos decisões muito importantes Para que nós pudéssemos servir a esse Deus Que até então agora nós conhecíamos, né? E como é que foi assim? Você foi impactada, né? Por essa mensagem e tal Quais foram as mudanças assim que você passou nesse processo? Nós estávamos passando por um período muito conturbado Muitas questões estavam abertas na nossa vida Questões familiares, relacionamento no casamento E nesse período eu tinha um comércio Uma loja de moda feminina aqui no centro de Jacareí E ao conhecer a palavra veio até nós o sábado, né? Como então resolver essa questão do sábado Foi assim difícil para você? Foi uma angústia? Como é que foi esse momento? Pastor, eu posso ser sincera que não foi angustiante Porque eu tive esse encontro verdadeiro com Deus E agora eu queria me aliançar a esse Deus Mas eram situações que precisavam tomar decisões importantes, né? Porque até então eu estava vivendo uma situação difícil financeiramente Com relação à loja Agora como fechar a loja num sábado Onde o movimento todo acontece nesse dia, né? É impensável, né? Para alguém, não faz lógica para quem não entende o espírito do sábado, né? E aí? Eu orei muito ao Senhor Porque eu não via saídas para resolver essa questão financeira Quando a gente está numa situação dessa Você pega emprestado com parente, com banco Você já tem títulos no cartório A situação está bastante comprometida Mas aí em oração eu fiz um conserto com o Senhor E estipulei uma data com ele Falei, Senhor, eu não tenho condições de resolver essa situação Eu preciso que o Senhor, então, mande um comprador Para eu vender a loja e com o que eu vou vender Eu pago as minhas dívidas E depois a gente vê como as coisas acontecem, né? Mas ao mesmo tempo que eu fiz essa oração E qual era o seu desejo quando você fez essa aliança com Deus? Você queria vender? Você queria permanecer? Queria que ele abrisse uma... Não, eu queria estar alinhada ao Senhor Não importava que maneira que as coisas iam ser resolvidas Tanto que nessa minha oração eu falei assim para o Senhor Senhor, se o Senhor não mandar esse comprador Tal dia eu fecho a loja Na certeza de que o Senhor vai ter algo melhor para mim Assim no escuro? É, na fé E aí? Aí eu estipulei uma data com o Senhor Depois de uns 60 dias As coisas foram acontecendo Eu procurei pelos meus fornecedores Dizendo que eu fecharia a loja Mas que eu precisaria de ter mercadoria para poder vender e fazer dinheiro Para poder ir honrando com os meus compromissos E as portas foram se abrindo Eles foram me dando mercadoria Nessa garantia Porque eu sempre fui muito correta com os meus compromissos E a loja foi vendendo A loja foi vendendo Meu marido até então não estava entendendo tudo aquilo E ele foi contra Eu falei, como você vai vender a loja agora nesse período Em que a venda está acontecendo E logo daqui a alguns meses chega Natal Onde o movimento todo acontece É muito maior Mas eu tinha certeza de que aquele movimento O Senhor estava mandando para eu poder ir quitando as minhas contas E você chegou a mudar de ideia? Por nenhum momento O Senhor me dava estratégias Durante a noite eu acordava em oração Ele ia me dando saídas Organizando a minha mente O que eu tinha que fazer E isso vivendo esse conflito em casa Eu estava sozinha nessa situação Mas estava certa de que o Senhor estava conduzindo Porque ele falou assim Olha, amanhã você vai pagar tal pessoa Você vai Senhor, eu não posso pagar o fornecedor Eu tenho que pagar o funcionário Está vencendo o aluguel Mas eu aceitava tudo aquilo que o Senhor me orientava E as coisas Ele ainda não era batizado Não, demorou dois anos Ele veio aqui Você deve se lembrar Você que acompanhou o programa do Genivaldo O testemunho que ele deu Ele ainda não era então Não, só estava batizado Eu e minha filha Ele ainda não Então ele não entendia tudo isto Que eu estava vivendo E o dia chegou E naquela esperança De até o último momento Que o comprador viria E ele veio E o comprador entrou em contato comigo Dizendo que naquele dia Ele não ia poder vir Ele ia poder vir só depois de três dias Eu falei, então não A data que eu estipulei com o Senhor foi hoje Então se ele não veio A loja vai ser fechada É E o comprador nunca apareceu Nunca apareceu? Não Se eu não tivesse honrado aquela data Eu teria quebrado um pacto com o Senhor E o comprador não teria vindo Mas e daí como é que foi? Chegou a data O comprador não chegou O comprador não chegou Nesse tempo que eu estava vendendo Eu consegui honrar com todos os meus compromissos Consegui resgatar meus títulos no cartório Resgatar os cheques sustados Que não eram poucos E naquele dia Eu voltei para casa com duas sacolas somente de roupa Eu tinha vendido toda a mercadoria da loja Mas o que me traz assim maior alegria Foi a promessa que o Senhor fez para mim Antes mesmo de eu fechar a loja Eu tinha uma TV atrás do balcão Que sempre assistia a TV Novo Tempo E naquele momento estava passando um programa que dá Novo Tempo E o apresentador ao terminar o programa Ele conta a história de Lídia Uma comerciante que foi fiel a Deus E ele termina o programa dizendo assim Você que hoje fecha seu estabelecimento creia Que amanhã o Senhor te levanta Uau, que forte E eu tenho vivido essas promessas Tenho vivido a cada dia essa promessa Fiquei, fechei na fé, na esperança E o fator interessante desse seu testemunho É que você estava endividada Você teria todas as desculpas aceitáveis Para falar, não, eu vou conceder aqui Vou abrir algumas concessões Você foi fiel Fui fiel E Deus te honrou, né? Fechei a loja aos sábados Colocamos um banner em frente à loja Informando porque a loja estaria fechada naquele sábado Que nós estaríamos honrando o sábado do Senhor, né? E fiquei cinco meses em oração Pedindo para que o Senhor providenciasse Resgatasse a minha dignidade Porque uma vez que você fecha o estabelecimento Você está sem um trabalho Você vive conflitos em casa E claro que eu estava vivendo toda aquela experiência com Deus, né? E eu não tinha dúvida de que o Senhor teria algo preparado para mim E o que Ele tinha preparado para você? Então, aí numa noite eu acordei em oração E fazendo essa oração para o Senhor Eu também dei um prazo para Ele Uau, hein? Essa é mulher de fé, hein? Senhor, que o Senhor me presenteia meu aniversário No seu aniversário? É, que o Senhor me dê um presente E qual foi o presente? Um dia antes eu fui contratada aqui na TV Novo Tempo Uau, olha só, hein? Olha que coisa sensacional, hein? Então, a minha vinda para Novo Tempo Foi um presente Foi um chamado, é um presente de Deus Hoje eu estou aqui há nove anos trabalhando na escola bíblica Desenvolvendo meu papel Você se arrepende? Por nenhum momento Hoje eu prego essa mensagem que me salvou, né? Para que hoje pessoas também sejam resgatadas de onde elas estão E sejam salvas Amém Olha, que história linda, emocionante Olha, para a gente fechar aqui, Gilmar Resuma o sábado em uma palavra Para você, o que o sábado é? Colo Uau É colo O sábado é o colo Essa daqui ninguém usou não, né? Essa daqui não O sábado é colo Eu senti no colo do Senhor Ele me acariciando Ele me abraçando Ele me protegendo Uau Que lindo isso O sábado é o dia que Deus nos carrega, né? Literalmente no colo Existe um verso muito lindo, né? Isaías 58, 14 Que diz que o Senhor nos sustentará Ele vai nos tomar pela mão Vai conduzir O melhor está por vir Deus pode fazer ainda maravilhas na sua história Se você está com dúvida Se você está vivendo esse vale da sombra da dúvida Que a Gilmar viveu no passado A história dela, com certeza, vai te ajudar a confiar E vai fortalecer a sua fé Fantástico, muito lindo Se você quer compartilhar o seu testemunho de sábado com a gente Por favor, nos faça saber Envie aqui para o nosso e-mail que está aparecendo agora ProgramaFelizSábado ArrobaNovoTempo.com Que nós teremos a maior alegria De disponibilizar esse espaço aqui Para você também testemunhar E fazer com que as pessoas entendam que Deus é bom Vale a pena ser fiel ao Senhor Bom, no próximo bloco Eu queria perguntar e responder através da Bíblia Qual é o preço da adoração? Hum, qual que é o preço da adoração? Quer saber? Então fica ligado com a gente Não sai daí não ProgramaFelizSábado volta para o último bloco daqui a pouco Estamos de volta no nosso último bloco para meditarmos dentro da Palavra de Deus E eu queria convidar você a refletir na seguinte pergunta Qual é o preço da adoração? Quer responder? Então vá comigo ao livro do Êxodo, capítulo 38 Se você puder abrir aí a sua Bíblia também Êxodo 38, o verso 8 Diz assim Fez também a bacia de bronze Com o seu suporte de bronze Dos espelhos das mulheres Que se reuniam para ministrar à porta da tenda da congregação O que são essas mulheres? Por que que Moisés fez questão de mencionar que foi exatamente através da doação delas Que a bacia foi feita onde as pessoas se lavavam, se purificavam? O que isso tem a ver com o preço da adoração? Para você entender quem eram essas mulheres É preciso observar a informação que existe aqui no verso 8 De que elas estavam, elas se reuniam, permaneciam à porta da tenda da congregação Por que que elas faziam isso? Para você entender, volta comigo ainda no próprio livro do Êxodo Um pouquinho atrás Eu queria que você fosse no capítulo 33 Dá uma olhadinha comigo aqui no verso 3 Diz assim, Êxodo 33, o verso 3 Sobe para uma terra que emana leite e mel Eu não subirei no meio de ti Porque és povo de dura serviço Para que te não consuma eu no caminho O sonho de Deus sempre foi morar no meio do povo E Êxodo 25, 8 Você tem ali uma ordem Faça um santuário para que eu possa habitar no meio de vós Acontece que em virtude da dureza do coração E especialmente da idolatria do povo Relatada no capítulo anterior Na construção do bezerro Deus disse, eu não posso mais habitar no meio do povo E o espaço agora relegado para Deus Conforme diz o capítulo 33, verso 7 Diz assim Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si fora Bem longe do arraial Observe que no meio do povo Moisés agora precisava montar a tenda Armar a tenda fora, longe, bem longe Porque Deus não podia mais habitar no meio do povo E aí, uma coisa aconteceu O verso 8 diz Que quando Moisés saia para armar a tenda O povo permanecia distante Observando a glória de Deus Quem eram aquelas mulheres? Enquanto o povo estava longe Por causa do pecado Elas faziam questão de morar à porta da tenda da congregação Porque elas viviam Elas faziam o que ninguém mais fazia Elas amavam a glória do Senhor E qual foi o ato mais importante que elas fizeram? Eu queria que você me acompanhasse No capítulo 25 Do livro do Êxodo ainda Se você puder voltar aí um instantinho Olha o que diz ali O capítulo 25 Do livro do Êxodo Aliás, perdão Capítulo 35 Do livro do Êxodo Se você puder me acompanhar Olha a partir do verso 20 Moisés fez um chamado Para que as pessoas doassem Os seus pertences Para a construção do santuário Verso 21 diz Que as pessoas Foram impelidas pelo Espírito Para doar Verso 22 Diz que eles doaram Objetos de ouro Verso 23 E o verso 24 Apresenta que eles doaram também Tecidos lindos Finos Para a construção do santuário E quando você vai no verso 25 Diz que as mulheres Elas prepararam esses tecidos E na sequência Elas também doaram Objetos de prata Objetos de bronze Ou seja Para a construção do santuário Eles doaram tudo O que eles tinham conseguido Tirar do Egito de riqueza Mas quando a gente vai lá Em Êxodo 38 Verso 8 Você percebe que As mulheres ainda fizeram Questão de doar A última coisa De vaidade De riqueza Que lhes havia sobrado Entregaram tudo O que elas tinham Quando deram Os espelhos de bronze Qual é o preço da adoração? Quando eu leio Essa curta E escondida história Dessas mulheres Eu entendo que Para viverem A porta da tenda Da congregação Elas doaram Tudo o que tinham Porque a adoração Exige isso Nada mais nada menos Do que entregar tudo Ao Senhor Você está disposto A entregar tudo A Deus A sua vida Os seus tempos Os seus talentos O templo do seu corpo Você está disposto A se derramar diante Do seu Criador Entregando tudo Que você tem Que você é Pois eu quero te convidar A fazer isso agora O sábado Também é sinônimo De entrega E eu queria me entregar Juntamente com você Quero entregar a minha vida A minha família Tudo Nas mãos de Deus Vamos fazer isso? Vamos orar? Podemos fazer isso Nesse momento? Vamos pedir que Deus aceite agora Tudo o que temos Tudo o que somos Em nome de Jesus Oramos agora Senhor Aqui estamos nós Oferecendo Tudo o que temos E somos Como aquelas mulheres Nós queremos viver Bem pertinho do Senhor Experimentando a sua glória Se o mundo Não está nem aí Para o sábado Para as tuas coisas Nós estamos aqui Senhor Diante de ti Oferecendo o nosso louvor Mas além de tudo isso Nós queremos entregar Tudo o que temos E somos em tuas mãos Aceita Pai Não é nada Mas faça o melhor Com aquilo que depositamos Em tuas mãos Pois oramos em nome de Jesus Amém Senhor Amém A semana terminou É tempo de restauração Dia especial chegou chegou, tempo de renovar, santo dia do Senhor, dia de celebração, tempo de agradecer, o sábado que chegou.